Para o primeiro truque, vamos aprender a transformar um copo de água num copo de leite. Abalhem a vossa varinha mágica por cima de um copo de água e... Abra a canabra! Ficam com um refrescante copo de leite. Ah, bem fresquinho! Com licença, agora vocês... Uau! Isto deve ser fácil! Isto não é leite! É creme de espinafres! O meu transformou-se em leite! O meu também! Penso que criei um batido! Isso conta? Ah, sim! Um batido é ainda mais difícil que um leite! Bom trabalho! Quem puder a ter uma estrela? Para o nosso segundo truque, vamos tirar um coelho de uma cartola. Virem simplesmente a cartola ao contrário, digam as palavras mágicas... Abra a canabra! Olá! Um lindo coelhinho! Abra a canabra! Muito bem! Agora vocês! Isto deve ser muito fácil! Abra a canabra! Tudo bem! Tudo bem! Não está perto! Tudo bem! Mas isto não está certo! Abra a canabra! Tudo bem! Aguarda a chuva! Também não está certo! Tchau!